Você já pensou em estudar primeiro e só pagar se conseguir um emprego? Aqui, na Cubus Academy, isso é possível. Nos adotamos, para o curso de desenvolvimento de software, o modelo de sucesso compartilhado, que é um formato de acesso à educação, no qual você só passa a pagar depois de formado e quando conseguir uma renda acima de R$ 2.000 por mês. O processo seletivo é dividido em quatro etapas. A primeira é a fase da inscrição, e é bem simples de fazer. Basta entrar no site, ver se o processo está aberto e fazer a sua inscrição no curso de desenvolvimento de software. Lembre-se de conferir se todos os seus dados estão corretos, principalmente o e-mail e o número de WhatsApp, porque é por lá que vamos nos comunicar de agora em diante. A segunda etapa é o exercício prático. Mas não se preocupe, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio em programação para realizar esse exercício. Nós vamos te enviar um mini curso de lógica de programação, que servirá como base para completar a atividade. Além disso, você pode fazer a atividade quantas vezes for necessário. Então, se não conseguir de primeira, não desanima e tenta de novo. Completou a atividade? Agora é hora da gente te conhecer. A próxima etapa será uma entrevista, em que vamos avaliar seu interesse e motivação. Mas pode ficar de boa, que é uma conversa bem tranquila. Ah, caso você tenha qualquer dúvida no exercício prático ou em alguma etapa do processo, temos um plantão disponível para te ajudar. É só se atentar ao e-mail para maiores informações. Depois da entrevista, a última fase é concluir a sua matrícula, enviar a documentação e esperar as aulas começarem. Vem para a Cubos Academy!